Olá, meus amigos da Araguaia. Nós estamos aqui recebendo o doutor Eugênio, nosso parceiro, que está nos ajudando, a centralizativa. E aí surgiu um pequeno desentendimento de informação, doutor Eugênio. Só queria dizer à população de Água Boa, do Araguaia, como tudo, que aquela emenda que o senhor colocou de 2 milhões de reais para fazer uma unidade de hemodiálise na cidade de Água Boa, para atender a região da Araguaia, junto com Barra do Gás, que já tem, esse recurso não será perdido. Esse recurso estará disponível aqui no final desse ano, no início do ano que vem, para a gente fazer essa unidade de hemodiálise aí na cidade de Água Boa e atender a população da cidade e de toda a região que vai poder usar essa situação aí na cidade de Água Boa. Fechado? Muito obrigado, governador. Obrigado, Mauro. Obrigado a você. Estamos juntos. Obrigado.